E aí pessoal, hoje nós iremos tratar rapidamente sobre as questões de manipulação de array Então, manipulação de array, para adicionar elementos no final de um array Eu tenho, em primeiro lugar, quero deixar claro que esse código, ele é uma imagem Mas eu estou no slide 2, esse código está disponível fora desse slide Para testes e para os alunos inclusos Então, adicionar elementos ao final de um array, eu uso arrayPush O arrayPush, nesse caso, nesse exemplo, ele empurrou um array laranja-morango Eu coloquei melancia e batata também Remover um elemento no final de um array, terceiro slide, eu uso arrayPOP ArrayUnderlinePOP Então, o POP, ele faz isso, ele vai remover o último elemento, no caso, um urango Depois, o arrayShift, ele remove um elemento no início de um array Então, nesse caso, no slide 4, nesse caso aqui, eu vou remover laranja No slide 5, o arrayUnshift, ele vai adicionar elementos no início de um array Então, nós temos Shift, que remove, e temos o UnShift, que adiciona dados, elementos no início de um array Nós podemos receber um array e retornar na fórmula Inverse Nós temos um comando chamado arrayReverse Esse comando, ele faz o vírgula True, aqui no slide 6 Ele mantém o índice Então, pode reverter, mas manter o índice Por exemplo, o último elemento que estava lá no N-1 passa para o 0 E do 0 passa para o N-1 Então, você mantém o índice E aí, nós temos O não mantém o índice, é o arrayReverse Então, nós temos, quando você coloca a falsa Então, nós temos True e Fals, ele faz isso Não tem um índice, outro não mantém Depois, trai uma porção de um array no slide 7 Nós temos ArraySlice ArraySlice, por exemplo, que eu coloco em Put2 Ele vai remover, nesse array onde eu tenho A, B, C, D Put2, eu vou remover os dois primeiros Adiante, dessa maneira Eu consigo fatiar, por exemplo, a palavra slice Fatear nossa string Um dos outros exemplos No slide 8 Nós podemos retornar a quantidade de um elemento de um array Conforme nós temos o array B Tenho índice 0, com 7, índice 5, com 9, índice 10, com 11 Eu coloco um count Abre parênteses, from B, fecha parênteses Eu tenho o resultado igual a 3 Porque nesse array, apesar de termos aí Do 0 a 10 índices Na verdade, nós só temos 3 elementos No 9, nós podemos verificar se um array contém Um determinado elemento, um comando chamado inArray Conforme a slide 9 Dessa forma, ele entra no if E a gente coloca inArray A string, que nós queremos procurar Existe, no array, vírgula, se from S Ou S, nesse caso, é o meu array Onde temos os nossos elementos Bastante interessante, ao invés de fazer um for E percorrer, esse inArray É uma função muito importante 10 Mas, ordena um array pelos valores Sem manter a associação dos índices Nós podemos ordenar Usando o comando sort Sort, ele ordena Sem manter a associação de índices Conforme o exemplo Exemplo, que fica na página 10 Na página 11 Temos um outro comando Ao invés do sort, é o assort Nesse caso, ele mantém a associação de índices Porque no exemplo anterior Nós temos implicitamente 0 É lemon 1 é orange 2 é banana 3 é apple Essa é uma maneira implícita de associação Ele não mantém essa associação Ele simplesmente ordena Alterando essa associação Mas, quando nós temos a sorte Nós temos uma associação explícita Como D, seta Limão A, seta Laranja, por exemplo Ele vai manter essa associação E essa A sorte, no caso Ele vai Ele vai manter A chave Conforme o exemplo Página 11 Na página 12 Ordenamos o array pelos seus índices Se antes era pelo conteúdo Agora é pelo índice Então, um índice associativo Como nós temos D, alemão A, é a hora De B, banana Nós vamos ter A, B, C, D Dessa maneira E ele vai ser ordenado Através dos seus índices Nós temos um comando Chamado ksort Conforme o exemplo Da página 12 E finalmente Página 13 Nós temos Convert 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 uma string Em um array Então nós temos Uma Uma string Piece 1, piece 2, piece 3, piece 4, piece 5, piece 6 Temos aí Seis Peraços Temos assim Tem que ser parados Em espaços E dessa forma Quando nós utilizarmos O humano Se from pieces Recebe explode Dentro do explode O primeiro parâmetro É Delimitador Dessa string Onde vai ser quebrada E se from pieces É a string Que vai ser quebrada Ela vai gerar Um array Por exemplo O índice 0 Vai ser piece 1 O array No Soção do array Vai ser piece 2 E assim por diante Então Na página 13 Tem um exemplo Também Que eu vou deixar disponível Para vocês Na página 14 Nós fazemos justamente Ao contrário Se antes nós pegávamos Uma string Separadas Em espaços Agora a gente quer Juntar esses arrays Com um delimitador Então nós temos Implode Coloquei uma vírgula Entre as minhas strings Que está dentro De um array Chamada lastName E-mail Phone E aí Quando eu crio Implode Esse implode Justamente Concatena O que está dentro Do array Mas separados Pelo delimitador Vírgula Que eu coloquei O primeiro parâmetro Do implode Página 14 Finalmente As referências Que eu já tinha Mencionado antes Nas aulas anteriores Bom pessoal Um abraço Bom estudo Tchau 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 Obrigado.